Dê uma boa noite ao seu irmão, culto de santa ser, culto de festa, amém? Tem pessoas lá fora, se quiserem deixar as cadeiras lá para eles, se tiver, quer não? Se quiserem entrar também, podem ficar bastante à vontade, tá certo? Pessoal louvou, podem sentar, daqui a pouco eu vou precisar de vocês. Deus é bom, glória a Deus, graças a Deus. Você está feliz? Eu queria que o Miel colocasse, eu não sei se ele está aí, se está, aquela fotozinha dos cultos de quinta. Está no celular? O que você fez da série do Super Quinta? Enquanto ele providenciar ali... É, eu quero... Hoje é ceia, viu irmão? E eu quero falar um pouquinho dessa programação dessa semana, para trazer, assim, despertamento, para você congregar. É muito importante congregar. O que é congregar? É vir para a igreja, é se reunir, se envolver, amém? Ser mais participativo. Terça-feira, nós estamos tendo uma terça sim, uma terça na igreja e uma terça a gente está tendo os verbos nos lares. O que é o verbo nos lares? São grupos de pessoas, em algumas casas, que estão se reunindo para cultuar, adorar a Deus e compartilhar a palavra. Terça-feira, agora, nós não teremos verbo no lar. Terça-feira, nós vamos nos encontrar na igreja. E qual é o propósito de terça? Presta atenção. Terça-feira, eu vou estar finalizando o culto, que é uma série sobre dons espirituais. Dava para eu estender mais, mas a gente já passou muito tempo falando sobre os dons. E eu vou estar finalizando essa série, terça-feira. Vou estar falando sobre a variedade de língua, língua com interpretação e o dom de profecia. Esses três dons eu vou estar falando. Então, vou finalizar o dom de cura e vou entrar já nesses três dons, bem simplificado, para você entender. Então, já que eu vou falar sobre os dons, terça-feira, eu vou precisar do Ministério de Louvor, do Ministério de Música, ser vindo terça-feira. Por quê? Porque eu quero orar no final, por pessoas que não receberam ainda o batismo com o Espírito Santo e que não falam em línguas. Quem ainda aqui não recebeu o batismo com o Espírito Santo e não ora em línguas? Quem congrega aqui? Ou até visitante, desperta algo no coração. Levanta a mão, por favor. Várias pessoas ainda não oram em línguas. Então, venha terça-feira, se puder vir, porque eu vou ensinar sobre os dons e vou orar especificamente sobre batismo no Espírito Santo. Aí, quero louvor, porque o louvor vai estar ajudando. E, quinta-feira, nós vamos começar uma série de ministrações. Será a super quinta, de fé. Nós vamos estar falando sobre fé, animando a igreja, trazendo essa palavra poderosa. E nós estamos, eu selecionei quatro ministras poderosas no Senhor, que vai ministrar essas quinta-feiras. Não sei se já está pronto. E ela vai colocar aí, amém? Cartaz. São essas quatro ministras poderosas do Senhor. Cadê o Glória a Deus? Glória a Deus! Elas vão estar ministrando aí nas quinta-feiras, nesse mês de sobre fé. Amém? E você já coloca aí no seu coração para não perder. Amém? Tem um versículo na Bíblia que eu estava ali e veio no meu coração. E eu fui procurar esse versículo em Mateus 25, 13, que diz assim. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Que hora, pastor? O dia e a hora. Jesus está falando aqui do arrebatamento da igreja. Então a gente não sabe qual vai ser o dia, nem a gente sabe qual vai ser a hora. Só sabe que essas coisas vão acontecer. Assim como você existe, o arrebatamento da igreja, a igreja será retirada da terra e se dará início a um período de uma grande tribulação nessa terra. Por isso a gente tem que estar congregando. A própria Bíblia diz, não abandone a vossa congregação como é costume de alguns. Outro versículo que eu estava meditando, eu estou meditando na carta de Timóteo. E eu achei interessante, eu compartilhei algo que Timóteo falou. Deixa eu procurar aqui o versículo. Se eu não achar. Fala sobre, quem lembra aqui, foi quinta-feira que eu dei esse versículo, sobre como se comportar na casa de Deus. Como se comportar na casa de Deus. Eu sei que foi Timóteo. Não sei se foi capítulo 3, primeira. Se tiver aí, desde aí, mete o pau aí, desde aí. Achei, 3, 15. Vou ler o 14 e o 15. É só trazer, não é pregação não, mas é só trazer um despertamento. Coloca aí. Escrevo-te estas coisas, isso era Paulo falando. Esperando ir ver-te em breve. Não pula agora não. Paulo estava falando isso aqui para Timóteo. Timóteo era o filho na fé de Paulo. E, às vezes, a gente aprende umas doutrinas erradas, irmão. E atrapalha nosso relacionamento com Deus. Você sabia? Por isso que tenha cuidado. Não é qualquer lugar que você deve ouvir a palavra de Deus. Tem gente que vai, em vez de trazer paz para você, vai trazer confusão. Então, é perigoso. Por isso que tem que ter cuidado. Eu procuro muito. Eu estou meditando primeiro Timóteo, segundo Timóteo. Eu estou lendo e relendo, lendo e relendo. E, quando eu cheguei nesse versículo, Paulo, trazendo uma explicação para Timóteo, trazendo uma orientação, escrevendo essas coisas, que eu ia ver ele em breve. Ele disse, no versículo 15, assim, olha. Para que, se eu tardar, Paulo estava dizendo, fiquei ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Como se deve proceder aonde, igreja? Como se deve proceder aonde, igreja? Aí eu te pergunto, onde é a casa de Deus? Onde é a casa de Deus? Está entendendo? Porque é fácil a pessoa dizer, desconsiderar esse ambiente, usar um versículo e dizer assim, a casa de Deus e eu. Porque existe realmente um versículo bíblico, que diz que nosso corpo é templo e morado do Espírito Santo, e que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, Deus hoje, pelo Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. Glória a Deus. Mas o fato de Ele habitar dentro de nós, não podemos desconsiderar esse ambiente chamado casa de Deus. Por mais que Ele pode, quando nós sairmos, Ele está aqui. Por quê? Porque a presença dEle está em todo lugar. Amém? E quando o Paulo estava trazendo essa orientação, ele disse, se eu tardar, fiquei ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluá da verdade. Como proceder na casa, nesse ambiente. Então, esse ambiente é importante. Eu não posso me afastar desse ambiente. Todas as pessoas que se afastam da casa, desse ambiente, elas têm problemas. Vocês já perceberam que elas têm problemas? Elas têm dificuldade de se firmar com o Senhor. Porque o diabo, ele confunde a cabeça das pessoas. Está vendo como a gente tem que ter cuidado? Eu já estou com 14 anos no meio evangélico, que me converti há muito tempo, graças a Deus. Entreguei minha vida, comecei a servir no louvor. E está com 14 anos, casei com o Daniel. São 14 anos, 14 a 15 por aí. Firme e forte. Sem me desviar nenhuma vez dos caminhos do Senhor. Buscando a Deus constantemente. Constantemente. Amém? Sem se afastar do plano e do propósito de Deus. Então, vocês podem parar e analisar a minha vida. Se vocês querem ou não seguir aquilo que Deus colocou no meu coração. Se vocês quiserem, amém. Se não quiserem, pode ficar à vontade. Mas a minha vida está aí, um livro aberto para você seguir. Amém? E o diabo vai tentar, de todas as formas, tirar você dessa direção. Ele vai trabalhar, vai usar todas as ferramentas que ele puder para afastar você dessa direção, desse ambiente e dessa unção que Deus colocou aqui nesse lugar. Diga glória a Deus. Glória a Deus para glorificar, não é porque ele vai te afastar não, viu? Porque às vezes a gente glória a Deus, amém, não é concordando com... Mas vocês estão entendendo? Então, isso até se bate com a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Esses dias, não é? Quinta-feira eu disse ao irmão Ivo, eu disse, a pau, quinta foi meio pesada, não foi? Mas é bom assim mesmo. Ele disse que eu falo a verdade e a verdade tem que ser falada mesmo. E o que eu estou falando aqui, se bate, que eu comecei falando, se bate até com o que está no meu coração, para a gente conversar, a gente vai conversar hoje. Glória a Deus. Quer falar sobre lealdade? Que é uma coisa que Deus ama, é lealdade. Lealdade tanto a Deus, Lealdade é uma fidelidade... Lealdade já tem tudo a ver com fidelidade. Lealdade, fidelidade caminha junto. Lealdade com Deus, que é o nosso Pai. Lealdade com o nosso pastor. Lealdade com a nossa igreja. E lealdade com os nossos líderes de departamento. Amém? Você sabia que essa mensagem, ela cura? Porque esse dia eu estava muito preocupado, espiritualmente falando, e eu pensava assim, meu Deus, eu preciso... Daniel viu a inquietação minha, eu tive que orar e entregar a Deus, porque eu acabei pecando, porque preocupação é pecado. Mas Deus me perdoou. E eu, um pouco inquieto, eu pensando, meu Deus, como é que eu faço para ajudar as pessoas que estão doentes na nossa igreja. Enfermas, fisicamente. Elas precisam ser alimentadas da palavra, ser cuidadas mais de perto, orar junto com elas, ensinar elas a exercer a fé. E eu pensando várias formas, para ver como eu fazia. E o Espírito Santo me inclinou, trazendo esse conforto no meu coração, que eu descansasse no Senhor e que ensinasse a palavra. Porque a palavra, ela, na verdade, ela vai curar. A palavra é o poder de Deus curativo. Quando nós passamos a praticar em amor a essa palavra, o poder curativo começa a se mover na nossa vida. A Santa Ceia também é um poder curativo. Amém? Então, à medida que nós nos rendemos, à medida que nós buscamos, à medida que nós nos submetemos a essa unção, nós vamos recebendo cura no nosso corpo. Deus vai nos guardando. Deus guarda as pessoas leais, mas os desleais, eles perdem a proteção de Deus. Pastor, me explica um caso de uma pessoa desleal. Você quer um caso melhor para ser explicado do que Satanás, Lúcif, quando habitava no céu, que ele exercia uma função no céu. Alguns dizem e sinalizam, o profeta Eudivan falou que ele não regia coral. Eu respeito o pensamento dele, mas o meu eu acredito que sim. Eu não sei se ele está ligado no verbo, mas o verbo em si acredita que sim. Mas cada um tem sua visão. Ele tinha uma funcionalidade lá em cima, mas ele se exoberbeceu, e ele quis ser igual a Deus. E ele perdeu a lealdade, ele passou a ser desleal com Deus. E a Bíblia diz que quando ele foi desleal, ele foi expulso de onde? Do céu. O céu não era mais um lugar para ele, por causa da sua deslealdade. Deus abomina a deslealdade. Amém? E os olhos do Senhor estão atentos para aquela pessoa que é leal. Amém? Então, olha para o seu irmão e diga, nunca tente andar sozinho, porque isso é perigoso para a sua vida. Se você se identificou, irmão, com algo na minha vida, com a unção, alguma coisa, eu vejo ali, irmão, eu tenho uma afinidade muito grande com ele, há um laço entre eu e ele de união, de fé, e eu vejo uma lealdade dele para comigo. É tanto que ele deixa, sai lá de Itabira para vir congregar aqui. Talvez alguém diga, é porque ele está namorando. É não, porque antes de namorar ele já vinha. O namoro foi depois. Mas ele se identificou. Mas ele se identificou com algo que estava sobre a minha vida. E ele decidiu não sair mais de perto de mim. Amém? Se a gente analisar na Bíblia, eu fiz algumas anotações, o Espírito Santo foi trazendo lembrança. Moisés treinou Josué, e Josué não quis sair de perto de Moisés. Passou um tempo para Josué exercer o ministério, mas Josué não saiu de perto de Moisés. Talvez o seu ministério não seja púlpito. Talvez o seu ministério seja lá fora, um grande advogado, um grande médico, um grande empresário. São ministérios também. Diferentes, mas são responsabilidade dada por Deus. Mas onde você está, a unção que está na minha vida vai alcançar você? Pessoas que andam sozinhas, que são desleais, elas não chegarão a lugar nenhum. Elas terão problema na família, elas terão problema no casamento, elas terão problema com seus filhos. Porque elas não seguem uma unção. Existe uma unção, não é, nego? Durma não, viu, nego? Existe uma unção que o Espírito me deu, o Senhor me deu. Está sobre a minha vida. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. E essa unção, ela é espalhada na vida de outras pessoas que são leais. As pessoas leais, elas caminham junto, elas estão perto. Não significa que você vai estar perto de mim, andando comigo, do meu lado. Não é só isso, não, irmão. O leal é aquela que algo despertou o que tem na minha vida. Ela quer ouvir a mesma coisa que eu escuto. Ela quer ler os mesmos livros que eu leio. Ela busca como eu... Ela tem uma conexão. Ela está ligada. Ela observa a unção que está na minha vida e ela deseja. E aquilo cai sobre ela. Repousa sobre ela. Pode observar pessoas que se desconectaram da unção. A maioria sem direção de Deus. Como está o estado dessas pessoas? Eu tenho um passado para olhar e eu consigo ver muitas pessoas que ficaram para trás porque não foram leal. Eu também consigo ver muitos. Irmã dos lá, quando a obra começou, que só quem aguentava era ela mesmo. Do Dé cantando. É que eu tinha que dar oportunidade. Jesus! Ele fazia. Irmão me tornou um cheque-cheque. E Eduardo. E eu tinha que... Inocente, eu disse eu vou ter que dar oportunidade para eles, então eu vou perder. Eu tinha cinco, seis ovelhas, sete. Se eu não desse oportunidade, ele saía. E era um batuco danado. Mas ela permaneceu leal. Ela teve oportunidade. Ela foi tentada. Eu sei que foi, porque todo mundo é. Talvez o diabo tenha dito na mente dela, sai. Mas ela não deu ideia àqueles pensamentos. Ela permaneceu leal com o princípio da honra. Irmã dos tem idade de ser a minha mãe. Mas se mandou, se for uma viagem, já passei no Rio de Janeiro, ela vai primeiro lá em casa. Me avisar, perguntar o que é que eu acho. Ora junto comigo, pastor, o senhor senta alguma coisa. Eu não estou dizendo que tudo você tem que me dizer, mas eu estou falando da reverência dela. Da lealdade. Da submissão. Da submissão. Da obediência. Ela carrega isso na vida dela. Amém? Então, Moisés tinha um Josué, Paulo tinha um Timóteo, Jesus treinou doze. E para completar, irmão, Eliseu andava com Elias. Você sabe como foi o encontro de Eliseu com Elias? Eu vou te dizer, talvez você já tenha lido. Elias, profeta de Deus tinha uma unção poderosa carregando sobre a vida dele. E a unção é o poder de Deus. E eu acredito que esse poder, irmão, é como eu disse, você pode não ser, ter um chamado de púlpito, mas o poder de Deus pode acompanhar a sua vida onde você estiver. Para você prosperar naquilo que você for fazer. Qualquer coisa que Deus determinou para você fazer, você prosperar. Por quê, pastor? É por causa do poder, da unção e do favor de Deus. Amém? Dá uma glória a Deus mais forte. Só que Elias era profeta, o chamado dele era ser profeta. E ele encontrou com Eliseu. Sabe o que Eliseu estava fazendo? Trabalhando, cultivando, lá, com os boi, limpando a terra. E de repente, Elias passa e encontra Eliseu. E Elias tira a capa e Elias joga a capa sobre Eliseu. A capa representa o poder, a unção. E Eliseu entende que Elias estava chamando para ele ir com ele, para acompanhar. Para acompanhar, está ligado, está junto, está próximo. Amém? Está próximo, não ouvindo, olha para a sermão e diga, não ouvindo muitas vozes lá fora. Muitas pregações, muitas profetas falando. Você sabe que uma pessoa saiu da igreja por causa de uma profetada e hoje está separada da esposa? Uma pessoa que praticamente foi um braço direito meu, que Deus trabalhe para que a família dele seja reconstituída, mas para você ver o que é isso. E quando ele passou que jogou a capa, Eliseu disse, deixa eu ir me despedir da minha mãe, do meu pai. Elias disse, na versão NTLH é bem claro, diz assim, é mais ou menos como se tivesse dito assim, vai, você que sabe. Em outras palavras, você que não tem firmeza em um lugar, você que não planta seu pé numa igreja local, você que não tem firmeza, Elias estava dizendo, para essas pessoas do tempo de hoje, você que nunca se firma, você que não quer estar debaixo de um pastorado, você que não quer se submeter, e outras palavras, Elias estava dizendo, você que sabe, vá, e outras palavras, ele estava dizendo, se você quiser seguir da sua forma, siga, agora o poder não te acompanha. Olha para a sua irmã e diga, quer seguir do seu jeito? Siga, agora o poder não te acompanha. abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos, você, tem muitas pessoas que saíram e debaixo da unção estão voltando e os olhos estão sendo abertos, mas você que está sendo tentado a sair, abra os olhos, observe as vidas das pessoas que saíram debaixo da unção e da paternidade, e veja o resultado, abra os olhos, abra os olhos, veja o resultado dessas pessoas, e depois você me dirá, 14 anos seguindo, 5 pessoas, se eu não me engano, 4 ou foi 5 que eu falei, botei foto na tela, orientei, deixaram a unção e perderam a sua vida. Não é brincadeira não, pessoas dentro do culto que eu falei pessoalmente, dei direto, falando, falando como Deus queria, pessoas que se levantaram contra a minha vida, tocando na unção, o que é tocar na unção? Presta adição, quando eu falo tocar na unção, existem várias formas de tocar na unção, existe a forma de tocar na unção, com respeito, honrando, se submetendo, ouvindo, tem gente que vem falar comigo, fala, 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 quando eu falo ele não me ouve, ele só quer falar, é perigoso, existe a unção sobre a pessoa que está sobre a sua vida, tocar na unção, você pode tocar na unção aqui, quando eu estou ministrando debaixo de uma unção, e eu digo, irmão, se entregue a unção, e a pessoa tem fé, e se entregue, a unção toca, muitos caem, muitos tremem, o poder vem, aquele poder está fazendo alguma coisa na vida da pessoa, mas quando eu digo tocar na unção, sabe como é que a pessoa toca nessa unção da forma que eu quero falar, é desrespeitando, é não ouvindo, é não obedecendo, é não tomando uma direção, é não se plantando em um lugar, é falando mal, é se levantando contra, é pensando errado contra a sua liderança, e aí deixa eu te dizer uma coisa, você já viu falar de Miriam? A Bíblia diz que Miriam era irmã de Moisés, e Miriam se juntou com Arão, e foi falar mal de Moisés, e a Bíblia diz que Deus chamou eles para uma reunião particular, e a Bíblia diz que por causa que Miriam falou daquela autoridade, Miriam ficou leprosa, olha para a sua irmã e diga, tem muita gente ficando leprosa, às vezes a lepra não é fisicamente, mas é o diabo amarrando a sua vida, e por que o diabo amarra? Porque são pessoas que desonram, são pessoas que não são leais, Deus abomina a deslealdade, e Deus ama as pessoas que são leais, glória a Deus, é fácil de compreender, é fácil, porque às vezes a pessoa vem para um culto desse, recebe, ou me ouviu falar, ou eu dei uma orientação, o coração ardeu, se alegrou, quando chega lá fora, o infeliz do diabo usa situações, usa pessoas para fazer você esquecer esse momento, e quando você esquece desse momento, faz até você pensar contra a obra, contra a sua igreja, contra a sua liderança, contra o seu pastor, e quando você começa a pensar contra, sabe o que é que você faz? Começa a perder a direção, e você fica desmotivado, e você não quer mais estar nesse ambiente, e você acha que está certo, mas o diabo está te enganando, olha para seu irmão, diga, abra seus olhos, meu irmão, escutem a irmã Patrícia, e a Mauri o que eu vou dizer, chegou o tempo de abrir os olhos, não é tempo mais de recuar, existe algo sobre a vida de vocês, que vocês estão pisando em falso, abra os olhos dois, abra os olhos, e deixe o fervor voltar, como era antes, eu acho melhor eu falar, porque se eu não falar, eu posso perder, por causa de uma imprudência minha, então eu acho melhor eu falar, porque se eu não falar, se eu falar o fogo desperta, se eu não falar é arriscado, e o que eu estou falando aqui, eu disse Senhor, se for para falar, então tu me diz, no culto, na hora, aleluia, glória a Deus, posso ouvir você começar a glorificar a Deus, por um minuto, levante a mão, e comece a glorificar, aleluia, aleluia, levante a sua mão, e comece a glorificar, quando você glorifica, o poder é maior, a unção é maior, a unção é maior, a unção que quebra o jugo é maior, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, renda graças a Ele, louve a Ele, louve a Ele, louve a Ele, oh, eu quero dizer a você, diabo, que você não tem poder, sobre uma ovelha minha, que é leal, sobre uma ovelha, que anda no princípio da honra, eu quero dizer a você, diabo, que você deve tirar suas patas imundas, pelo poder, e autoridade, do nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia da glória, aleluia, 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 vai para o teclado da aliança, aleluia, aleluia, vai dedo glória, aleluia, 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 desce Espírito Santo, trazendo um som de fidelidade, desce sobre essa igreja, trazendo um som de devoção, de amor ao seu reino, de obediência, desse Espírito Santo, presta atenção Eric, é para você, o Espírito Santo me mostra uma serpente sobre você, uma serpente querendo tragar a sua vida, e o Espírito Santo manda te dizer assim, abra seus olhos, abra os seus olhos, porque eu tenho um grande plano na sua vida, eu tenho um grande propósito na sua vida, e você não pode deixar que esse plano seja impedido, Satanás tem vigiado, e tem olhado as suas fraquezas, mas o Senhor manda te dizer, abra os seus olhos, abra os seus olhos, eu posso ouvir você dando glória, eu posso ouvir você dando glória, aviva o Senhor, aviva os que estão fracos, aviva os que estão sem força, aviva o Senhor, aviva o Espírito Santo, faz a chama arder novamente, novo tempo chegando, novo tempo chegando, sobre a vida de vocês dois, novo tempo chegando, novo tempo chegando, sobre a vida de vocês dois, novo tempo chegando, debaixo de um som, é ministério que Deus tem, é ministério, Aleluia, 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 acende o fogo, 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 Vai dando glória Vai dando glória Aleluia 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 Ministério também Ministério É ministério É ministério Receba o poder agora Ministério Ministério Debaixo da lealdade Debaixo da lealdade Debaixo da lealdade Aleluia Debaixo da lealdade Lealdade com o Senhor Lealdade com a sua igreja Lealdade com a sua liderança Lealdade com o seu pastor Oh, lealdade Oh, requechou Aleluia 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 Irmão, eu já fui tanto criticado Receba, profeta É um manto Lindo sobre você Se você já profetizava A profecia vai ser Maior Você não é profeta de público Mas você é profeta de campo Pode abrir a boca Pode abrir a boca e profetizar E liberar as palavras de conhecimento Que Deus te deu Porque houve um tempo Que o diabo quis te calar Ele tentou te envergonhar Mas quem foi envergonhado Foi ele Você tem sido leal Você tem sido leal Por causa dessa lealdade Você está sendo abençoado Com a sua esposa Hoje Tem fogo saindo da minha mão E descendo sobre você Agora Segura ele aí Fogo saindo da minha mão Descendo para um Unção dobrada Receba Receba É um Unção dobrada 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 Unção dobrada Unção dobrada Unção dobrada Receba Isso é dons espirituais E manifestação Nunca toque na unção O diabo enganou tantas pessoas Se a gente fosse parar e olhar E analisar aqueles que retrocederam Desde o tempo da Filadélfia Foram enganados Pessoas que andaram no sentimento Eu lembro desse livro compêndio E ele Apastei um capítulo sobre lealdade Que queimou meu coração E ele Esse livro é de Joselito Rezende Eu acredito que ele é de Brasília Se eu não me engano É né E Eu lembro desse livro Essa parte da lealdade Ele disse Toda pessoa Ela vai ser queimada Pelo fogo E quando ela for queimada Se ela for desleal A deslealdade vai sair pra fora Queimada é provada É testada Quantas pessoas do tempo da Filadélfia Foram pra cá Foram queimadas E a deslealdade Brotou pra fora Ele cita até aquele texto Porque a Bíblia A Bíblia é um livro revelado Existem muitas formas de você ler a Bíblia As vezes você está lendo a Bíblia Volta pra um contexto e lê Mas as vezes aquele mesmo texto Você abre a Bíblia e quando você começa a ler Salta algo pra você que nunca saltou pra outro É uma revelação dada por Deus A Bíblia é um livro vivo Quando você lê Ela se manifesta como algo vivo É gostoso ler a Bíblia É ou não é? Você pega Começa a ver coisas Meu Deus Que coisa tremenda E Joselita ele lendo aquela passagem Quando Paulo O navio afundou E Deus salvou Paulo E a tripulação daquele navio Eles pararam numa ilha Chamada Ilha de Malta A gente estava naquela ilha lá E Paulo Pegou um bocado de Gravetos Pra fazer uma fogueira E quando ele colocou aqueles Gravetos Quando ele pegou aquele graveto Pra fazer aquela fogueira Quando ele foi tocar fogo Uma Uma serpente O calor do fogo Espantou uma serpente Que estava no meio dos gravetos Do graveto E mordeu Paulo Aquela serpente E ele diz assim O fogo Vai provar A lealdade E a deslealdade O fogo vai provar a lealdade Quantas pessoas Satanás não trabalhou Durante períodos Pra colocar até sentimento de raiva Contra a liderança Desejo Desejo De sair desse ambiente Coisa tão fácil Só dizer assim Senhor Esse desejo É do teu espírito Senhor Esse sentimento Contra o meu pastor Contra a minha igreja Pra eu olhar ela De má Forma Como Jéssica disse Olhar Olhar de Não de bom grado Esse desejo Isso é de ti Senhor Olha pra seu irmão E diga assim Ei Nunca saia de um lugar Por causa de problema Porque o problema É o fogo Que está expondo O seu caráter O fogo Está expondo Quem você é Quantas pessoas Já teve pessoas De dizer assim Pra mim Pessoas De dizer assim Pra mim Pode Pastor O senhor Pode me disciplinar Pode falar Me corrigir Pode me corrigir Pastor No dia Que eu corrigi Foi emburrado Com uma cara Parecendo um cururu Inchado Aí disse Pode me corrigir O fogo Provou A lealdade E a deslealdade Algumas pessoas Até sabem Que Tem ministério Que Eu respeito Todo ministério Mas tem ministério Eu vou ser sincero Tem ministério Não é bom Você nem ir Por que Pastor Porque talvez Se você for Você vai perder A sua fé Você vai ficar Embananado Vai misturar Não vai ser Mais a mesma coisa Mas tem pessoas Que sabem E ainda Vem me procurar E diz Eu posso ir Eu posso ir Eu posso Eu posso ir Vá Meu irmão Vá Eu fico pensando Eu acho que é pra ver se eu Digo Não, não vá Não Não deixe você ir Não Vai ver se eu Eu acho que é beber Vê se eu Se eu Se eu me importo Com a pessoa Vá logo Vá-se embora Porque tem coisas Que não precisa nem Perguntar Tem coisas Que não precisa nem Perguntar Começa a semana Alguém me perguntando E perguntou Tanto que eu disse Minha irmã É o seguinte Eu vou logo lhe dizer Lá é completamente Diferente É não Pastor A pregação É a mesma coisa Do senhor Eu digo É não Minha irmã Eu já fui de lá Eu sei Eu conheço Essa pessoa Não falando mal Mas prezando A vida daquela pessoa Prezando a vida Daquela pessoa Pra que aquela pessoa Não seja enganada Pela serpente Você está entendendo? Mas tem coisas Que não precisa mais Perguntar Olha pra seu irmão E diga Se mantenha leal Onde você está Eu não estou falando De uma pessoa Madura É uma pessoa Que tem entendimento Recebe um convite E ela quer honrar Aquele convite Lá Uma festividade Alguma coisa Chega até mim E diz Pastor Eu posso ir Vai meu irmão Não tem problema Eu tenho confiança Porque a pessoa Tem maturidade Pra isso E quem não tem? Que ouve qualquer coisa E fica embananado E fica E é enganado Você está entendendo? Eu coloquei aqui Alguns conselhos Se você quiser notar Pode vir pra cá Ministério do Louvor Esteja debaixo De uma visão Que você ama E honre ela Que visão? Isso aqui é uma visão Hoje Eu não Não estive presente Hoje No treinamento Que teve Para os professores Do departamento infantil Mas Eu vi as fotos E eu sei Que foi Foi uma coisa Enriquecedora Teve algum professor Que está aqui? Foi bom ou não foi? Isso é uma visão Visão Bem trabalhada Para abençoar Sua casa E seus filhos Visão Forma de crer Unção Debaixo de um Unção Quando o seu coração Ardeu Sobre essa visão Permaneça Porque se ardeu Foi o Espírito Santo Amém? Se ardeu Não precisa ficar Perguntando Meu Deus Será que é Ou que não é Meu irmão É o sinal Está aqui dentro A paz A alegria A alegria A alegria O diabo não quer Que você permaneça Debaixo dessa unção Meu irmão De forma alguma Esteja debaixo Dessa visão Você decidiu Ardeu o coração E honre ela Outro ponto Sirva A unção Que você está Sirva A visão Que você está Se envolva Se envolva mais Seja mais Fervoroso Participativo Amém? Glória a Deus Terceiro Se quiser notar E note Guarde o seu coração Pois Satanás Vai tentar enganar Tem que guardar O coração Tem que guardar Amém? Quarto Siga a unção De perto Como é que eu Sigo pastor A unção De perto Esteja mais Envolvido Terça-feira Vai ter O pastor Anunciou na igreja Terça-feira É arretado Tem uma coisa Aqui no livro Compendio Que eu achei Legal demais Ele diz De repente O pastor Faz uma Campanha Para jejuar E ele diz Eu quero convocar Toda a igreja Olha o que Está ligado Com a unção Eu convoco Toda a igreja Para amanhã Nós jejuarmos Ninguém vai tomar café Eu convoco Mas O desleal Diz assim Não Não vou jejuar Segunda não Porque eu já marquei Para jejuar Quarta-feira Você está entendendo? O desleal O pastor Diz assim Irmãos Eu estou com a direção Vamos ficar de pé Foi quinta-feira Foi Tiago Quinta-feira Não A briga não Que eu fiz assim Eu fiz assim E Tiago Foi e se levantou Aí eu disse Nem para se levantar não E Tiago Saiu por aqui Disfarçando Eu pensei que Eu não percebi Aí o pastor Diz Vamos ficar de pé Vamos ficar de pé Todo mundo agora Para fazer um clamor Aí todo mundo Se levanta Porém o desleal Fica sentado Tem alguém assim? O pastor diz Terça-feira Nós vamos ter um culto De consagração E oração Porque o dia se aproxima Está perto A volta de Cristo Meu coração está ardendo Para eu ensinar a escatologia Estou esperando Para ver como é Que eu vou encaixar Se eu faço Uma sequência De quinta, sexta, sábado, domingo Como é que eu vou fazer? Estou vendo Mas meu coração está ardendo Porque essas escatologias Estudam sobre o fim dos tempos Amém? Aí o pastor diz Vamos Todo mundo junto Todo mundo junto O leal É na terça-feira Sete e vinte O leal já está Na expectativa Para terça-feira Terça-feira Ele está Ele é um dos primeiros O desleal Entra no ouvido E sai no outro O pastor Mostra a tela E diz Os ministros ungidos Vão falar sobre fé Aleluias Estará quinta-feira Vamos igreja O desleal O desleal Diz Vou nada Uns porque tem inveja Porque ainda não está ministrando É Outros porque entram no ouvido E saem no outro Olha para a sua irmã de gay Rapaz Isso é palavra de salvação O padre O padre não diz Palavra de salvação Como é que ele diz? É porque eu não sei imitar Como é, Tiago? Sabe? Palavra de salvação Amém Mas é palavra de salvação Palavra de cura Envolvimento Entrega Renúncia Ele, o leal Ele diz O que é que está no coração do pastor? Ele fica caçando O que está no coração do meu pastor? O leal Ele é feliz Por ter um pastor na vida dele O leal O leal O desleal Ele se sente desconfortável O leal Ele sente alegria É como se ele dissesse Meu Deus Tem alguém Que ora por mim Tem alguém que me cobre O leal Ele fica caçando O que está No coração do pastor? O que está no coração dele? O que está nele? Ele presta atenção O que está? Qual é a direção Que Deus está dando a ele? Porque o leal Ele vai Ele vai seguir O que está no coração do pastor Lembra quando eu disse Já é 14 anos Então você pode escolher Se vai seguir Ou se não vai seguir Eu gosto de mandar você Falar com seu irmão E olhe para ele novamente E diga assim Ei Não é só a oração Que vai funcionar Não Benção É obediência A instrução Da palavra Da unção Que está no coração Da sua liderança Eu não posso falhar Irmão Eu não posso falhar Eu tenho que me policiar 24 horas Eu tenho que estar atento A anteninha ligada Vigilante Porque se eu falhar Eu vou ferir Muitas pessoas Que são leais Podendo até Muitas delas Se Se retroceder Afastar Desanimar na fé Olha como eu tenho que estar atento Amém? É uma via de mão dupla Eu faço a minha parte E você faz a sua parte O desleal É aquele que diz assim O desleal Purim O desleal Purim É aquele que diz assim Jesus Ele é o meu pastor Eu não preciso de pastor Jesus É o meu pastor E eu Eu honra a Deus Abençoado Na carta aos Efésios Paulo fala de cinco ofícios Apostólicos Apostólicos Proféticos Profeta Mestre Evangelista E pastores Dons espirituais Dados pelo Espírito Santo Para a igreja Amém? A palavra de Deus A palavra de Deus Quando você Quando você honra a visão Você está honrando a Deus Quando você segue a visão Você está seguindo a Deus Amém? Então siga de perto Seja apaixonado Seja apaixonado por essa visão Seja apaixonado por essa visão Ame Olhe Por que estão indicando livro? Que tipo de livro é esse? Eu quero ler Até da visão Eu quero mesmo Amém? Eu creio como o pastor Creia Desse jeito aí É o leal Ele é firme Siga bem de perto Glória a Deus E não toque na unção Eu vou ler Só algumas coisinhas Bem rapidinho aqui Do livro compêndio O pessoal louvou Já está no ponto aí Isso é forte Ninguém deveria ficar Em uma igreja Quando não quer ficar É forte, não é? Se alguém manifestar O desejo de sair É melhor Para essa pessoa Não permanecer Mas Sair imediatamente Isso é porque Seu coração já saiu Da igreja Aí diz assim Remova as pessoas Desleais Rapidamente Esse é o aprendizado Vem sempre Esse aprendizado Vem sempre do jeito Mais difícil Pois quando encorajamos Olha Quando encorajamos Um rebelde a ficar Após ele ter indicado O desejo de sair Nos meses Estes que ele Permanecer Certamente Não valerão Pelos problemas Que ele vai causar Rapaz Abriu meu entendimento Porque Quantas vezes Eu vi a pessoa Desleal E eu Ajeitando Fica E ele Desgraçando A igreja Tiago Desse sorte Porque se fosse hoje Ai Jesus Se fosse hoje Não prestava não Estava ferrado Nesse livro Tem uma passagem Que ele diz assim Tem pessoas Que as vezes Ficam na igreja Não estou dizendo Que é com você não Agora se você achar Que é Tudo bem Eu não posso fazer nada Não é ninguém daqui não Não é ninguém daqui É de outras igrejas Aqui é todo mundo Santinho Todo mundo tem asa Tem pessoas Que ficam Em uma igreja Por oportunidade Se perderem A oportunidade Elas dizem Eu vou sair Não tente manter Isso é pra mim Eu estou pregando Pra mim Roberto Não tente manter Essas Tem outras Que ficam Em uma igreja Porque Porque ela Recebe benefícios Da igreja Alguma coisa Desse tipo Permanece Na igreja Porque Se cortar O benefício Ela sai Isso é um Desleal Purim Né Misericórdia Glória a Deus Você está gostando Do culto? Aleluias Quero ver Esse cabo Não acorda Eita Jesus Tu és maravilhoso Glória a Deus O diabo tem uma raiva Quando eu grito Menino Ele se explode Pior desleal É aquele que tem Um espírito De independência Ele é independente Quando eu li isso aqui Eu digo Meu Deus Diz assim Quando uma pessoa Permanece em um grupo Ministério Ou empresa E desenvolve Uma atitude Independente Ela quase Se torna Autônoma Naquele contexto As regras Da organização Não mais O controla E ela faz Apenas O que deseja Por exemplo Aquele exemplo Que eu dei Pastor pode dizer Nós todos Estaremos Rejoando Na sexta-feira Mas a pessoa Com o espírito Independente Pensaria Eu já havia Decidido Rejoar Na quarta-feira Portanto É isso Que eu vou Fazer Cuidado Com os Independentes Essas pessoas Obedecem Apenas A certas Instruções Aquelas Que ela Pensa Serem Realmente Importantes Amém? Outra Aqui Bem rapidinho Na igreja Espera aí Uma pessoa Desleal Não fica Passiva Para sempre Ela avança Para o próximo Estágio De se tornar Crítica Esse é o estágio De observar E ampliar As falhas Na igreja Ela encontra Falhas Na pregação Quando a pessoa É desleal Encontra falhas Na pregação Na hora do culto No louvor Nas irmãs Nas roupas Nas atitudes Dos irmãos Ela analisa O prédio Observa Todas as Deficiências Das imediatas De ações É uma pessoa Crítica O pastor Diz Não vou ler Mais não Estou precisando Me guiar O pastor Diz Irmão Eu vou comprar Um púlpito Que púlpito Maravilhoso Tem uns Uns bichinhos Metálicos De como é que chama Hã? Inox Custa Cinco mil reais Aí eu desleal De misericórdia Pra que isso? Meu Jesus O povo está passando Fome Ei abençoado Deixa eu dizer uma coisa Deus vai dar Pra gente dar Pros pobres E pra fazer Na igreja Foi Maria Que trouxe um perfume Ou foi Marta Ou foi Maria Maria Perfume caríssimo Alabastro Caríssimo Esse perfume Esse perfume Equivaliria Equivaliria A um ano De serviço De trabalho Caríssimo Perfume caríssimo E Maria E Maria Vem com esse perfume E despeja Aonde? Em Jesus Perfume caríssimo Aí quem foi O desleal Que disse O judo Não foi? Não foi? Podia dar Pros pobres? Qual foi a resposta De Jesus? Os pobres Hã? É Sempre estarão Convulsos Não é assim? Glória a Deus Mas o desleal Ele fica Procurando coisas Pra não concordar O leal não Deus coloca Uma direção No coração Do pastor Ele diz Eu estou junto Meu irmão Vamos botar Mais outro Ar-condicionado Estou junto Pastor Vamos ofertar Eu oferto Pastor Está no meu coração Bora junto Porque o leal Ele trabalha Em comunhão Com o que Deus Que o Espírito Coloca no coração Da sua liderança Ele está honrando Porque ele entendeu Quando ele honra Aquilo que está No coração Ele está honrando A Deus Pastor é Deus? Não Não sou Deus Não Mas eu sou Sérgio Dele Aleluia Eu recebi Eu recebi Do Senhor Uma missão E nessa missão Nós vamos Alargar as tendas Ajuda Nós vamos Expandir E nós vamos Ajudando Pessoas Amagascar Amagascar Meu irmão Tem macumbeiro Lá fora Lá fora Prosperando Tem prostituto Lá fora Prosperando Tem dono De boato Prosperando Financiando O reino De satanás Tem pessoas Que comanda Tráfico de droga Prosperando Financiando O reino De satanás Mas a igreja Tem que ser pobre Mas a igreja Não pode prosperar Porque a teologia Da prosperidade Vai pra lá Cão dos infernos Aleluia Deus quer levantar Uma igreja Para promover O reino dele Deus quer levantar Uma igreja Para promover O nome de Jesus Deus quer levantar Uma igreja Que financeie Sua obra Aleluia Fica de pé Fica de pé E se você Abriu seu coração Meu irmão Deus pode se preparar Porque vai chegar Uma nova fase Levante a sua mão Vai chegar Uma nova fase É uma fase De multiplicação É uma fase De prosperidade Ei O Senhor Está mandando dizer Recebe quem quiser Agora O Senhor Está mandando Te dizer Que existia Coisas Que estavam Bloqueando Mas Ele está Dizendo hoje Existe uma unção Disponível Se você quiser Receba Porque essa unção É a que você Precisava Para destravar Aquilo que o diabo Estava travando Sobre a sua vida No poder Do nome de Jesus Receba Aleluia 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 Eu posso ver a igreja Começar a glorificar Aleluia Levanta a sua mão Levanta a sua voz Comece a glorificar Comece a glorificar Aleluia 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 É isso mesmo Você vai ter que sair Daqui bem Eu não sei Mas é um ato profético É um ato profético Olha para o rosto De alguém Não sei quem é Vai lá Dá uma sacudida Essa pessoa talvez Está precisando Ser sacudida Vai lá Veja aí Mexa com ela Sacuda ela Diga Se prepara Minha irmã Se prepara Meu irmão Se prepara Tu querendo ou não Vai acontecer Meu irmão Vai acontecer Minha irmã Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Aleluia Aleluia Pode se preparar Tome posse Da sua bênção Pode se preparar É hoje É hoje Quem crê que é hoje É hoje É hoje É hoje Celebre Celebre porque é hoje Celebre porque é hoje Celebre porque é hoje Aleluia 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 Simó Simó Sai do seu canto Pode sair Sai Vai Chaculeja Alguém aí Por favor Sai do seu canto Chaculeja Isso é um ato profético Você é Deus despejando algo Meu irmão Cura acontecendo Porta e se abrindo Porta e se abrindo Não fica parado não Sai do seu canto aí Sai do seu canto aí Procura alguém aí Sai do seu canto aí Meu irmão Aleluia Eu quero cantar Bora cantar Enquanto o povo se move Olha lá o poder chegando lá Pessoas caindo no poder ali Aleluia Isso Saia do seu canto Vai Saia do seu canto Se mova Se mova Aleluia Se é um ato profético Procure alguém Aleluia 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 Ó Deus mandando eu chacoalhar Eu vou chacoalhar Eu vou chacoalhar Eu vou chacoalhar Me dá a mão aqui irmão Vande Fica perto dela aqui É espiritual Eu vou chacoalhar Eu vou chacoalhar a sua vida Pelo poder do Espírito Eu acho que você não entendeu Você pode sair do seu lugar sim Saia 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 do seu lugar Saia Procure alguém Aleluia Existe um ato profético Eu vou chacoalhar Você não está entendendo Eu vou chacoalhar Eu vou chacoalhar Eu vou chacoalhar Olha quem é o profético Mova-se Abre os olhos Saia do seu canto Você olha para alguém Procure alguém Pastor mas eu não tenho ninguém Faça pela fé Faça pela fé Procure Procure Você não está entendendo ainda Meu irmão Não é só para essa pessoa Que você está procurando É para você também É para você obedecer Essa direção Vá Faça pela fé Faça pela fé Faça Você não sabe Que essa pessoa vai receber E você ser instrumento de Deus E você recebendo também Chacoalhe 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 em nome de Jesus Chacoalhe Olha o poder pegando Chacoalhe em nome de Jesus Receba Chacoalhe em nome de Jesus Chacoalhe em nome de Jesus E eu te amarei De todo o coração E eu te adorarei E levantando minhas mãos E tudo entrega a mim Sacrificio E és o meu prazer E a razão do meu Vai, você quer autoridade, vai Deus minta, vai, Deus minta Isso, isso Aleluia Eu te adorarei E levantando minhas mãos E tudo entrega a mim Sacrificio E és o meu prazer E a razão do meu E eu te adorarei De todo o coração Vai nela, irmão Aparecida Eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei Isso, vai E eu te adorarei Isso, vai Isso Receba milagre Receba milagre Vai Receba milagre E eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei E levantando minhas mãos As mãos E tudo entrega a mim E eu te adorarei E tudo entrega a mim E eu te adorarei De todo o coração Eu te adorarei E levantando minhas mãos E tudo entrega a mim E eu te adorarei E o sacrifício vivo És o meu prazer Só a igreja Só a igreja Canta Vem cá, irmã Edivane Vem cá, irmã Edivane Daniel, pega na mão De irmã Edivane Eletriza ela com o poder da unção Eletriza ela aqui no altar Com o poder da unção Poder da unção curativa Vindo sobre ela Se Deus chamou Ele sabe o que quer fazer Sacuda a mão dela Vá Poder Poder de Deus Vindo sobre ela Poder de Deus Vindo sobre ela Poder do Espírito Poder do Espírito Poder do Espírito Vindo sobre ela Tirando todo o peso Todo o peso Todo o peso saído Todo o peso saído Em nome de Jesus Todo o peso saído Aleluia Isso Aleluia 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 Isso Poder de Deus Vindo Poder do Espírito Santo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eita puto abençoado Tem que tomar cedo Por mim Nós seguimos aqui Poder de Deus Está aqui A unção Irmão Se você não entende O que é o poder de Deus Quando eu estiver ensinando Sobre o poder de Deus Venha para os cultos Que você vai entender Vai aprender O poder de Deus É real Nós não somos uma igreja Morta não Somos uma igreja Viva Que crê no poder Do Espírito Que cura Liberta E transforma Obrigado Pai João Paulo Organiza a ser Pode organizar a ser João Paulo Enquanto antes Vai cantando aí João Paulo Vai organizando a ser Para distribuir E és o meu prazer A razão do meu viver E eu te amarei De todo coração E eu te adorarei Levanto minhas mãos E tudo entregarei No sacrifício És o meu prazer A razão do meu viver E eu te adorarei De todo coração Vocês querem entregar A vida de vocês A Jesus hoje? Deixa eu explicar direito Não se sente preparado Mas deixa eu lhe dizer uma coisa Deus ele é tão bom A Bíblia diz assim Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Unigênio Para todo aquele Que nele crê Não perece E tem a vida eterna Deus ele O amor dele é tão grande Que ele não está preocupado Com as suas falhas Às vezes a pessoa Não estou preparado Mas É ele que vai preparar É como se fosse assim É o melhor dia De você entregar a vida Hoje Sabe por quê? É porque é como se fosse assim É como se você dissesse Senhor Eu sou tão falha Eu sou tão falha Eu preciso da tua ajuda É só isso que você vai dizer Preciso Jesus Me ajuda Eu quero Que o Senhor me ajude Eu quero que o Senhor Transforme a minha vida Me ajuda Porque Se você tentar Com as suas forças Você nunca vai conseguir Não é verdade igreja? Ninguém Se for pelas forças As forças próprias da gente Ele nunca vai conseguir Nunca consegue Mas quando a gente Sabe aquela oração Daquele Tem a oração do publicano E do Como é que chama? Fariseu Fariseu batia no peito E dizia Deus Eu sou isso Eu dou o dízimo Eu faço isso É aquilo E o publicano Ele disse Senhor Tem misericórdia de mim A oração mais perfeita Não foi aquele Que bateu no peito E disse Eu sou isso Isso é aquilo Foi aquele que disse Senhor Tem misericórdia Me ajuda Jesus É só isso Você vai dizer É como se fosse assim Você disse Senhor Por mim Eu não consigo Mas Se o Senhor me ajudar Eu quero a tua ajuda É como se você dissesse assim Me dá as tuas mãos Me ajuda Só isso Você quer? Quer? Precisa ter medo É a melhor decisão Que a gente faz na vida E O que eu vou fazer? Não se preocupe com nada Deixa o Espírito Santo Assim como o Espírito Santo Trava a sua filha Assim como o Espírito Santo Trabalhou na vida dela Às vezes fica muito Pensando Mas como é? Esqueça Diga só ao Senhor Senhor me ajude Só isso É só você dizer assim Eu quero que o Senhor me ajude Quero que o Senhor me ajude Aquilo que você Eu sei que quando a gente é novato Se você estiver cansado Pode sentar Não tem problema não Quando a gente é novato Tem muita coisa assim Que a gente não entende É normal Tipo Por que fulano caiu? Por que Não entenda um são Mover do Espírito? Às vezes o ensino Não entende? É normal Porque isso é Uma coisa gradativa O Espírito Santo Vai abrindo os olhos A gente vai Entendendo Rapaz É desse jeito mesmo Não é assim Paulinho? É verdade Vai abrindo os olhos Você vê Eu nunca imaginava Eu nunca vi isso Ninguém nunca me ensinou isso Ela achava que era tudo mentira Até que um dia o Espírito Santo Tocou nela E os olhos Vai se abrindo A melhor coisa Irmão É Uma pessoa Que não tem Propósito de vida Porque o propósito de vida Da gente Tem que ser com Deus Irmão O meu propósito Tem que ser com a minha família Entregue-se a alguém Tem que ser com ela O meu propósito é com ela Não é com mais ninguém Senão Eu e ela Seguimos um propósito Que é o de Deus Se Deus não estiver no meio Eu não estou fazendo nada Na minha vida Eu estou destruindo minha família Estou destruindo Meus filhos Se Deus estiver no meio Aí eu Minha vida passa a ter sentido Sem Deus A vida da gente Não tem sentido É verdade ou não é, igreja? Sem Deus É sem sentido Momentânea Diário Quanto mais a gente Tem sede Quanto mais Quanto mais Se entrega Mergulho Mais a gente recebe Chega pra cá Muita coisa que você vai fazer Pode ficar aqui Não precisa ter medo Não precisa se preocupar com nada Só levanta a mão Só levanta a mão Coloca a mão Coloca a paz Oh Jesus Eu te confesso Eu te confesso Obrigado Pai Pai Eles eram uma velha natureza Mas hoje eles são uma nova criatura Pai Toca o Espírito Santo Se eles Se eles estavam debaixo de uma má influência Pela autoridade que me deste Eu quebro o poder de Satanás agora Da vida dos dois Eu quebro o poder Das trevas Eu quebro o poder do diabo E eu ordeno o diabo Cesse As suas artimanhas Agora Sobre a vida deles Em o nome de Jesus E eu os declaro Livres 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 Em nome de Jesus Dê glória a Deus igreja Vocês agora tem uma família Vem pra lá Pra lá Quem puder venha dar um abraço neles Aleluia Eu tô Fica ali pra ficar no meio da caixa Na frente da caixa Aleluia Vou dar um abraço Meu salvador Sempre tem Falta alguém pegar a santa ceia do Senhor Falta alguém pegar Se faltar só levantar a mão Obrigado Jesus Agradeça a Deus Isso aqui representa o sangue de Jesus Isso aqui representa o corpo de Cristo Lá naquela cruz E ele disse Tomai e comei Em memória de mim Debaixo da aliança Diga Debaixo da aliança Eu vou comer Deste pão Que representa O sacrifício de Cristo Na cruz E eu declaro Saúde do meu corpo Da ponta do pé A cabeça Em memória de Jesus Pode comer E vem E toma Seu lugar Daqui E vem E toma Seu lugar Daqui Aleluia Quando eu olhei pra você O Espírito me disse O diabo tem bombardeado muito sua mente Pra você sair da direção E o Senhor manda dizer pra você Não dê o fim da voz de Satanás Deus tem te guardado E quer continuar te guardando Quando eu abri meus olhos Na hora o Espírito Santo me disse Diga pra ele Não dá ouvido a voz de Satanás Só isso que eu tenho prazer Não dê ouvido a voz de Satanás Foi a melhor escolha que você fez Foi Deus que colocou você aqui Entendeu? Entendeu é Deus Deus manda eu te dizer também Foi Deus que te colocou aqui Às vezes vem aquele sentimento De pisar em falso Quando Eu digo pisar em falso É Sair mesmo da direção Mas eu consigo ver no meu Eu não conheço seu passado Eu não sei da sua vida Mas eu vi dentro de mim Como uma visão No Espírito Você num lugar Eu Era meio escuro Eu não sei em que lugar era esse E pô Talvez Por que Pastor Senhor Deus está mostrando isso Pra saber De onde Ele lhe tirou Você Um cigarro De droga Que eu não entendo isso E um ambiente Bastante escuro De destruição E de morte Você é o Senhor Lembrando que tirou Tirou você desse lugar Te deu vestes de honra Teu pai tem Tido muito orgulho De tudo Mas no teu passado Você foi muito rejeitado No passado Muitas pessoas Viraram as costas Que no passado A acompanhavam isso De rebeldia Muito grande Na sua vida Mas O Senhor O Senhor te encontrou Foi Ele que colocou Você aqui Sua esposa Está chegando Viu Nem a pressa Não Não vá buscar lá fora Não Quando eu digo lá fora É pessoas que não temem A Deus Tenha uma paciência Ele vai dar Na hora certa Você vai servir a Deus Com ela Amém Agradeço ao Senhor Diga obrigado Jesus Obrigado Espírito Santo Esse é o sangue Dessa aliança E eu tomo pai Porque eu tenho Aliança contigo Diga Satanás Não tem poder Sobre a minha vida Por causa dessa aliança Vou morrer bem velhinho Só se Jesus Vier me buscar logo No arrebatamento Amém Pode tomar Em nome de Jesus Em céu e terra Se encontram Aliando Os seus planos O universo Estremece O leão Rugiu no trono Em céu e terra Se encontram Aliando O seu plano O universo Estremece O leão Rugiu no trono Em céu e terra Se encontram Aliando O seu plano O universo O universo Estremece O leão Rugiu no trono Vem e toma o teu lugar Vem e toma o teu lugar aqui Vem e toma o teu lugar aqui E vem e toma o teu lugar aqui E vem e toma o teu lugar aqui Vem Senhor E vem e toma o teu lugar aqui Glória a Deus Pode sentar Quem está feliz aí? Amém Eu prefiro obedecer do que não obedecer, né? Mas, às vezes é uma coisa simples Mas, às vezes, é nessas coisas simples Que Deus faz muito milagre, sabia? Amém Amém